Vamos lá, gente, de antemão Se sair uma zoada de ventilador de fundo É porque, minha filha, tá calor E eu não vou aguentar ficar nesse quarto Sem o ventilador, tá? Então, quando eu apareço assim No caso, de touca De golo É porque tem o que pra vocês? Maqueia e fala, né? Então, vamos lá começar a... Tá bagaça Vamos lá começar a maquiar este rosto Gente, será que eu ainda sei me maquiar? Eu sei que delinear Já desaprendi Nem a sobrancelha a pessoa fez Eu acho que não tem nem gilete aqui Gente Eu esqueci De fazer minha sobrancelha Olha isso É fazer o que, né? Tem gilete aqui não Vai assim mesmo, nem gilete nem pinça Então, vamos lá começar a passar o primer Vamos lá começar a passar o nosso primezinho No rosto Ainda bem que a... A vizinha desligou o som dela Porque aí eu não vou tomar strike Né? E eu tava ouvindo o Tairone Mas tive que desligar meu som Porque não dá Porque senão eu tomo strike Ditos autorais Cai em cima E vamos lá fazer a nossa make natal Né? Porque a pessoa está Devendo o vídeo pra vocês Mas gente Não é porque eu quero não Tá? Tem um monte de resenha pra fazer Vocês podem ver lá atrás Como é que tá É... Ali em cima É tudo resenha pra se fazer Tá? É tudo crime pra se usar Mas... Para de balançar Obrigada Mas tá difícil a coisa Está muito difícil Eu tô tendo que sair pra resolver umas coisas Certo? E... Tá um pouco difícil De antemão eu quero pedir uma coisa a vocês Tá? É... Na última live que eu fiz Eu acho que as pessoas ainda não entenderam Algumas pessoas Gente, eu não tô mais namorando Então Encerrou esse assunto de relacionamento E tudo Mais uma vez Eu vou repetir Pela milésima vez Porque Tem pessoas que ainda não entenderam isso Foi um acidente doméstico Tá? Ninguém provocou O que aconteceu Infelizmente foi uma fatalidade Que aconteceu As pessoas têm uma viagem Nenhuma mente Que eu não sei não Só Jesus na causa Então eu tenho que ficar Toda mão explicando isso E já estou ficando já De saco cheio Tá? Assista os vídeos Pra você Eu já falei na live Fala no Facebook direto Gente Foi um acidente doméstico Tá? O que aconteceu Foi uma fatalidade Tá bom? Uma burrice minha Que eu fiz E quem tava comigo Não tem nada a ver com isso Tá? E encerrou o assunto Não tô mais com ele É difícil um pouco de entender as coisas Não tomasse com ele Amor E vida Que segue Tá? Ata pra outra Neste nível Ah, Lili Já tem alguém em mente? Sempre tem Sempre tem Sempre tem os contatinhos Sempre tem Tô brincando Mas assim, gente Vida que segue Vocês têm que entender Que eu sou o tipo de pessoa Que Acabei meu relacionamento Eu não fico sofrendo De jeito nenhum Acabou Acabou Fazer o que? Então Esse negócio de Você está me perguntando O tempo todo Lili Cadê seu marido? Lili Cadê seu namorado? Gente Acabou Assiste os vídeos Veja as postagens No Facebook Que vocês vão ver Que coisa Mas Vamos falar de coisa boa Eu usei a Base mate Da Zamp Já tem resenha No canal pra vocês E qual é a minha cor? A 05 Tá? Mas Vamos falar aí De coisa boa Né? Que tem muita coisa boa Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo E Eu queria Responder uma pergunta Que me fizeram na live Não me lembro quem foi Mas eu acho que foi um menino Que me fez essa pergunta Na live E eu fiquei de De Pesquisar Pra poder saber Ele me perguntou Se o youtuber Quem é youtuber Paga Faz declaração de renda Sim Eu procurei me informar Com minha cunhada E sim Você tem que fazer Declaração de renda Tá? No caso Eu vou começar a fazer A minha declaração de renda Lá pra 2020 Pelo que minha cunhada Me explicou Porque acima de dois salários Que ela falou Você já começa A declarar a sua renda Né? E como eu vou abrir CNPJ Por causa da loja Né? Eu quero fazer uma coisa Mais profissional Não quero ficar só Na loja online Eu quero Abrir uma física Então Eu tô correndo atrás De um monte de coisa Documentação Tudo Tudo CNPJ Então Para o ano Pra mim Vai ser um pouco Mais agitado Por conta disso Tá? E sim Ela disse que o youtuber Paga CNPJ Sim Tem que declarar Paga CNPJ Tem que declarar Lá o imposto Toda erenda Né? Então respondendo As suas perguntas A outra coisa Que eu queria falar Também pro pessoal Aí que é youtuber É o seguinte Tô ouvindo muitas pessoas Reclamando Que tá perdendo inscritos Que Ah Tava com tal escrito E diminuiu bastante Gente Será possível Que vocês não receberam A notificação Do youtuber Não é possível isso Porque eles mandaram Rian Sim som Obrigada Porque eles mandaram Notificação Pra todos os canais Tá? Avisando Que no dia 13 e 14 de dezembro Eles iam fazer Uma varredura E tirar Todos os spans Tá? E nesse aviso Que eles mandaram Tá lá escrito Que você pode sentir A diminuição De inscritos Tá? Então É Gente É uma coisa Que o youtuber Faz todo ano Melhor Acho que Sem ser medo Eles fazem isso Tira todos aqueles Inscritos fantasma Do canal É por isso que a gente Vê Aquela diminuição De inscritos É uma coisa normal Vou passar meu pó Na minha paletinha E eu uso Esse daqui Tá? Passar meu pó Passar pó No rosto E é uma coisa Assim que acontece O pessoal fica Espantado Ah, eu tô perdendo Escrito porque foi Procura ver Notificações direitinho Tá? Que vocês Não precisam Ficar assim Tão agoniado Assim, gente É tipo de inscritos Que não fazem Nem Como é que eu posso dizer Se inscrever Eu posso se inscrever Porque não assiste Nenhum vídeo Não compartilha Não dá like Não faz nada Então esses inscritos Então esses inscritos Fantasma O youtuber Vai lá e retira Todos Vou passar esse aqui Porque eu gosto Cadê o meu Peça Césinho chafradinho Ah, Lili Cadê de receitas? Calma, gente Eu sofri um acidente, né? Então a pessoa Tá indo com calma Com o fogão Ah, Lili Por que você não Fez vídeo de ceia? Porque eu não faço ceia Quem tá fazendo É minha cunhada Tá? Quem tá fazendo É minha cunhada É minha mãe Eu ia até gravar O dia de hoje Mas como a gente passou Amanhã Quase toda na rua Tem alguém Me mandando mensagem No whatsapp Então a gente passou Amanhã quase toda na rua Não deu Eu já cheguei Já duas horas da tarde Fui resolver um monte De coisa ainda Então não deu Pra gravar o vídeo Que eu queria gravar Pra vocês do meu dia Aí você me perguntar Ah, Lili Você podia muito bem gravar Não Não podia gravar Tá? Por quê? Porque não tive tempo Não tive tempo Tá? Eu fui na rua E A gente foi pegar Minha mãe na igreja De lá A gente foi Na rua Pra comprar as coisas Da ceia E tudo Já cheguei Já super cansada Ainda tem PC Pegar o celular Pra gravar Mas aí Eu tive que resolver Algumas coisas Pelo whatsapp Então não deu Realmente Eu vou passar O corretivo Na pálpebra Tá? Pra gente Começar a fazer Aí o nosso O nosso olho E a pessoa Não tem cílios E por que você não Comprou os cílios Por tiço? É porque eu esqueci Eu fui pra comprar Os cílios Por tiço Mas a loja Tava tão cheia Tão cheia Que eu desisti De comprar Eu acho Que eu comprei Os cílios por tiço Mas pergunta Me pergunte Onde foi que eu enfiei Que eu não sei Então Gente A loja Tava muito cheia Muito cheia Mesmo Tá? Que eu desisti De comprar Os cílios por tiço Eu vou usar Essa paleta aqui Porque eu quero Esse vinho Tá? Tava muito cheia A gente andou ainda Em outros lugares Eu voltei Pra ver Mas quem disse Que eu consegui Entrar na loja Aí eu não comprei Os cílios por tiço Vai ser cílios mesmo E meus cílios Estão crescendo Tá meio esquisitinhos Mas estão crescendo Eu acho que dá Pra passar o rímel Acho que agora dá Embaixo Tem um cabelinho embaixo Tem uns fiados A louca Gente Cadê meu pincel Jesus? Achou Então eu vou usar Esse vinho escuro Aqui Pra fazer esse olho É Pra quem quer saber Da minha recuperação Está sendo ótima Maravilhosa Graças a Deus Eu vou usar Esse vinho Pra esfumar o olho Tá? Tá sendo ótima Graças a Deus Estou me recuperando Super bem Não sinto mais dores Nem nada Nem quando eu ando Nem nada A única coisa Que me incomoda É justamente Na hora de estar Fazendo os exercícios Que é A parte de agachamento E tudo Porque a pele Acaba esticando E você sente Aquela ardência Mas É uma coisa Que eu não posso Deixar de fazer De jeito nenhum É esses exercícios Eu tenho Eu tenho que fazer Pra justamente A pele Voltar ao normal A pele E realmente Esticar Porque se eu Não fazer Esse exercício Eu vou acabar Me prejudicando Então É uma coisa Que realmente Eu preciso fazer Como vai você Eu preciso saber Da sua vida Esfuma Sem dó Sem piedade Você vai esfumando Esta Esta bagaça Esfuma Dá pra ver Que tá vindo O meu Tão vindo forte Aqui que eu tô Vindo Esfuma 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 Até acabar O natal Ok O olho Você vai esfumando O olho Até acabar O natal Afogato Fogo Gente Olha o palípio Lá atrás Toda arreganhada Né Eu só tenho Obrigação De ver os ovos Dele Pra quem tava Com o salário De mim Ah Ah Releca Vocês tem que me agradecer Porque eu que fiquei Sinalizando vocês Dessa putaria É minha Assessora Minha assessora Particular Que ficou aí Avisão A vocês Né Como é que eu tava Se eu já tava No hospital Se eu já tava Bem Né Né assessora Ah Agora que eu vi Você tá com o negócio Mas tá Você viu Que eu tô com o gol Na cabeça Então é natal Vai Foi pé que balgata É isso mesmo Eu vou usar Essa cor aqui Tá Esse beijinho Bem clarinho Eu quero uma coisa Bem Basiquinha Paciência Minha É É Mãe Eu disse que O fogão Não vai montar Assim na palha Lá não é Não Minha Assessora É paulo novo Né Pra natal Ah é Trocando as datas É Mãe Mãe Eu aqui Dizer Que o Que o Peru Esfumaçou Ficou pretinho O fogão No forno Dela Começou A Esfumaçar Menina Não dá Com ouvir Não Desconsidera O que ela Falou Aí Aí disse Que ficou Esfumaçou Toda Quando ela Tosse O peru Pra termina Sá Aqui Tava Pretinho Tadinho 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 do peru Oh meu Ainda Vem ter outras Coisas Para comigo Mas eu acho Que sai Não Isso aí Tá amarelo Todessa cor O do ano passado Foi um pombo Então Vamos considerar Ele tá Pretinho O do ano passado Foi um pombo Uma pó De um chest Que ficou deste tamanho Depois que a sofre Ficou deste tamanho O negócio Virou um pombo O Diziano Ele tá Pretinho Não dá certo Senão vamos parar Vamos comprar Um frango Normal Um frango Mesmo Compra no mercado O mesmo Franguinho Tá Eu vou usar Esse preto Aqui Só no cantinho Externo Vai lá Ok Então O meu pretinho Aqui Vai ser Só no cantinho Externo Tá Gente é assim A gente perde o foco A gente dá risada Aqui com tudo A família aqui É bem É bem unida Graças a Deus Tá Vocês não sabem Como eu agradeço A Deus Pela Pela família Que eu tenho Minha família Minha família Pra mim Tá sendo tudo Tudo na minha vida Tudo A presença Dela Deles Na minha vida Pra mim Tá sendo Todo E muitas Pessoas Se admiram Pela minha Força Pela minha Garra Gente Família Família E como eu falei Num vídeo De agradecimento Num dia Que Que eu vim Do hospital Que eu fiz O vídeo Falando com vocês Que eu já tava De alta Estava em casa Já Como eu falei Minha família Meu espelho Quebrou Sabe Sabe Quem foi O Lípio Vou ver Se eu acho Outro Pra comprar Eu vou botar Aqui Que eu vou Delinear Então As pessoas Estavam Dizendo Que Eu poderia Eu tô Tô Muito Feliz Agradecer Pelas minhas Realizações Que eu fiz 2018 Foi De conquistas Né Foi de luta E pra mim Tá sendo Eu tenho que realmente Agradecer Não vou me abater Né Ah Você não fica triste Tava realmente triste Como eu falei Eu tava com vergonha De minhas pernas Mas Quando você tem Apoio de pessoas Que vale a pena Né O que você tá Passando é o mínimo Eu acho que o apoio Do familiar Dos amigos Ajuda Muito A você superar Uma dor Superar um acidente É Superar uma doença Então Você tendo aquele apoio E forças de vontade De querer vencer De querer ser mais Do que o Que ele aconteceu De você ter fé Em Deus É Isso ajuda Bastante você Seguir em frente Né E Não vou dizer a vocês Que eu não chorei Que eu não fiquei triste Fiquei sim Porque eu sou Ser humano normal Mas ao mesmo tempo Agradecendo Sempre 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 Agradecendo Né Por tudo que me aconteceu Sempre agradecendo Sempre agradecendo Sempre agradecendo E até hoje Eu durmo agradecendo Levanto agradecendo É desse jeito Vamos delinear Já tenho 17 minutos de vídeo E o problema Agora é delinear É uma coisa que eu tenho Que treinar Delineador Porque minha filha Eu não consigo delinear De jeito nenhum Deixa eu ver se eu acho Um negócio mais durinho Aqui pra fazer Porque eu não consigo Delinear De jeito nenhum De jeito nenhum Vou ver se eu acho Um gel Eu acho que é da É da Vivai Que tem um gel E também aqui Eu não tenho posição Pra fazer isso Né Aí ninguém Merece Mas vamos com fé Ele tá fazendo Uma coisa bem Bem pequenininha E uma coisa que Eu aprendi Desde cedo Tá Desde cedo A ser feliz Comigo mesmo A ser feliz Comigo mesmo Muitas pessoas pensam Coisas erradas de mim Ah você só tá feliz Quando você está com alguém Realmente não me conhece Né E Eu sou feliz comigo mesmo Eu sou feliz Saindo sozinha Acompanhada Em casa Eu sou feliz comigo mesmo Poucas coisas Coisas simples Me dá felicidade Né Então Aprenda a ser feliz Com você mesmo A felicidade tá em você E não em outras pessoas Né E como eu falei Depois desse acidente Eu aprendi Muita coisa Principalmente Quem é o ser humano Tá Então a gente Vai vivendo Vai aprendendo E vai levando pra frente Tudo que Tudo que você aprendeu Pra mim Tudo Tudo que aconteceu Na minha vida Esse ano Pra mim Foi um Aprendizado Tá Tudo que aconteceu Na minha vida Esse ano Foi um aprendizado Tem uma coisa De chegar assim Gente 2019 Gente O que foi 2018 Neste nível Qual foi 2018 Então Já delineei Tá Eu vou tirar Só o borradinho Que eu fiz aqui E eu vou Fazer o outro olho E volto com vocês Com o look Pra gente finalizar o vídeo Não tem maquiagem Tá E é tudo Na real A luz Principal do quarto Acabou de queimar Então você vai ver Minha sombra ali atrás Ficou Siquei só com as Duas iluminações Mas dá pra me ver Tá Batonzinho Foi uma mistura Que eu fiz Deste aqui Com Cadê o outro Batom Ah Com este Restinho Aqui Então eu fiz Uma mistura Desses dois E saiu isso Tá Terminando de me arrumar Não vai me arrumar Gente Tô tão feliz É Vou fazer Passar o Natal Com minha família Ceia com minha família Não me pergunte Como vai ser O meu ano novo Porque eu ainda não sei Não decidi Não sei se eu vou Pra uma festa Que vai ter em Arembeto Que é um local Da linha verde Daqui Da Bahia Né E não sei ainda Como vai fazer o meu ano novo Mas meu Natal Vai ser com minha família Tá Que eu vou Tô liberada pra beber Então a gente vai Beber e morar Tá Super feliz Vamos lá né Deixa eu botar meu brinco Onde foi que eu botei meu brinco Eu acho que hoje Eu vou usar esse E olha que a pessoa Não gosta de brinco grande Mas Resolveu Usar né Eu só não gostava De muita coisa não Mas agora tá resolvendo Achei tão lindo Esse brinco na loja Quando eu comprei Ele me custou 3 reais Que eu comprei assim Eu vou comprar E vou usar Só pra gravar vídeo Que nada Tô usando Direto Direto E eu não gosto De brinco grande Assim E aprendi a gostar Né Queria vir os anéis Tão bonitinhos Mas a loja tava tão cheia Tão cheia Que eu não Comprei nada Ah Lili você não gosta De colar Não Eu sinto uma agonia No meu pescoço Que nem brusas Que vem até aqui Eu Eu uso Tá Não é a toa Que eu durmo Segurando o pescoço Pois é Eu durmo Segurando o pescoço Eu durmo assim Tá Então Por isso que eu não uso Colar Colar só grandão Mas como Essa blusa tem esse lacinho Eu Não quis É Comprar um colar grande Ah o look Custou 50 reais A blusa foi 25 E a O short foi 25 E meu sapato Foi 79 reais Que é um sapato Que eu comprei Pra Usar em ocasiões Especiais Tá Ele é mais social Mas o look De natal Foi Me custou 50 reais Neste nível A gente vai lá Pitear o cabelo Vai ficar parecendo A Samara do grito Cabelo eu só fiz Enezar Eu acho que foi na Na sexta-feira E Hidratar Coloquei no Na toca Tá E eu já Suei Então Minha senzala Aqui já está Aparecendo E esse cabelo Aqui que queimou Tem que crescer Deixa eu partir Isso aqui direito Ai Cabelo 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 enganchou No bruto E meus rebeldes Querem ficar lá Em cima É neste nível Gente Minha franja Eu não sei mais Que fim ela deu Não sei mais Não foi parar Minha franja Cabelo Tô Maquiai fala De vinte e poucos Minutos Mas eu sei que Vocês gostam Eu ia fazer Caixinhos Mas não tô Muito afim Não Vai ficar assim Mesmo E a gente tenta Que sim Consertar Tá Ó Cabelo Gente Vocês pediram tanto Pediram tanto Eu fiz um story Tá Aí no No youtube Falando que Que é pura verdade Eu não sou Apegada a cabelo De jeito nenhum Se me der na teia De cortar Eu corto Se me der na teia De parar com o Enê Cortar ele Pra tirar o Enê Pra pintar de outra cor Eu faço Vocês sabem também Que eu sou doida Pra isso Eu não tenho muito apego A cabelo Não Tá bom E eu queria cortar Dar um corte nele Pra valorizar Mais ainda Um pouco Meu rosto Certo Queria dar um corte nele E Mas vocês pediram tanto Pediram tanto E depois dos stories Recebi tanta mensagem Tá E várias outras pessoas Que adoram Meu cabelo grande Estão achando ele lindo Assim Pediu Pra eu aquietar Meu facho E não cortar Este cabelo Tão cedo Porque eu estou com fogo Neste nível Que me disseram Você está Com fogo Então segura aí Minha filha Esse fogo seu De cortar o cabelo Tá Pelo menos até março E de antemão Eu vou dizer a vocês Uma coisa que eu falei No story Gente O meu cabelo Ele já Ele está do tamanho Que ele sempre foi Daqui Ele não passa Tá Mas aí E eu não gosto Muito de cabelo Na cintura A gente em Salvador Faz um calor infernal Imagine cabelo Na cintura Não Não é minha meta Chegar ao cabelo Na cintura Minha meta Era ver até onde Meu cabelo ia E ele está crescendo Bastante Então Eu vou acertar Meu facho Porque o corte Que eu quero dar nele Eu preciso que ele esteja Todo certo E meu cabelo Ele está cortado Em camadas Então Temos franja Temos cabelo Até aqui Temos cabelo Aqui Temos cabelo Aqui Então Eu vou acertar O meu facho Só um pouquinho Só uns 4 meses Para ver se ele Acerta Tá Se ele se iguala E depois a gente Volta e falar Em cortar o cabelo Beleza? Então vamos lá Ver o meu look completo Certo? Para a gente poder Encerrar o vídeo Menináticos Como eu falei A minha lâmpada Principal Queimou Mas eu acho Que dá para me ver Tranquilo dá Então eu vou Para o meu look De Natal Para vocês verem Eu vou abaixar Assim Com a ajuda Do meu Pal de selfie Camisa branca Tá O Lacinho Que era aqui na frente Eu coloquei Para o lado Estou vendo? Estou de bermudinha Para mostrar Minhas perninhas Saltinho Toda Toda No salto Preto Tá Para vocês E aí É com a ajuda Do tripé O que vocês acharam Do look Deixa eu ver se eu consigo Ajeitar Para vocês verem direito Pronto Com a ajuda Do pal de selfie A gente faz tudo E aí O que vocês acharam Do look Da Lili Eu ia vestir Um short verde Porque eu não achei O vermelho Mas a gente Foi lá aventurar Na loja E achou o vermelho Tá Então como eu falei O meu look É de 50 reais A blusa foi 25 E o short Foi 25 Um sapato Não conta Mas que eu já tinha Comprado antes Certo Ele me custou 79 reais E eu gostei E eu gostei muito Que é um sapato social Preto Escarpão Alto Que a pessoa Que estava precisando Pugentemente De um sapato alto Social Para poder Sair Porque tinha O de cunhado De cunhado emprestado Então eu vou começar A comprar Essas coisas Agora Certo Porque A B Tem algum evento Para ir E eu não tenho Sapato social Tá Então é isso Meus amores Feliz Natal Para vocês Tá bom Que vocês tenham Uma noite Abençoada Certo Que curtam Bastante Por sua família E priorize As pessoas Que realmente Te valorizam Te dão força Estão sempre Ao seu lado Família A gente briga A gente quer matar Um ao outro Certo Mas no momento Mais difícil São eles Que estão Ao nosso lado Tá certo Um beijo enorme Para vocês Um carinho enorme Você sabe que Eu estou com um carinho enorme Com vocês Muito obrigada Mais uma vez Pelo apoio Pelas orações Tá Eu já estou Já 100% Aí recuperada Certo Já estou Já para cima E para baixo Então já estou Recuperada Certo E vamos sempre Agradecer A Deus Por tudo Que ele faz Aí Nas nossas vidas Tá Nunca esqueçam De agradecer O Lima Para 2019 É esse Agradeça Sempre Mesmo que tudo Dê errado Na sua vida Agradeça ao Pai Por estar viva E por tentar Novamente No outro dia Certo Então é isso aí Um beijinho Fique com Deus E Feliz Natal Para vocês Tchau Tchau